E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Quinta Mística. Eu sou Francisco Júnior, já vou começar me desculpando com vocês. Na semana passada, fui acometido pelo Mercúrio Retrógrado, não consegui gravar o vídeo pra vocês. E essa semana também tá difícil, não consegui deixar os meus gatinhos em outro cômodo. Então, se vocês escutarem ao longo do vídeo alguns miados e alguns barulhos, é porque eles estão aqui junto comigo. Sim, Mercúrio Retrógrado tá com tudo. Mas vamos lá pros nossos biscoitinhos da sorte do mês de junho. Vamos comigo. Começando pelo signo de Ares, esse signo que é tão impulsivo e que começa as coisas sem pensar. Esse mês vai pedir pra que vocês fiquem um pouco mais calmos e respeitem mais o seu silêncio. Pra que vocês entendam mais a sua sensibilidade, o seu interior e consigam dar os passos que vocês planejam com mais calma. Segurem a onda, Lianos. Para o signo de touro, a dica é confiar nas pessoas que estão dentro daquele cercadinho taurino. Compartilhar com quem você confia questões que estão guardadinhas dentro do seu coração. Essa dica já é recorrente para o signo de touro. Porque esse signo muitas vezes acaba por guardar pra si questões e planos com medo de compartilhar. Então abra pras pessoas que estão ali dentro do seu cercadinho, pessoas que você confia essas questões aí que estão dentro de você. Gêmeos, para o signo do mês, a dica é flexibilidade. Nós poderemos vivenciar agora um ciclo de grandes possibilidades e conexões com os nossos sonhos. Então aproveita, Geminiano ou Geminiana, e se entrega pra esse ciclo. Abraça as possibilidades e confia. As coisas possivelmente começarão a acontecer. Câncer. Possivelmente, cancerianos, esse será um período com instabilidade emocional. A sensibilidade poderá estar a flor da pele pra vocês. Então a dica é, calma, respira e entenda o que realmente merece essa atenção e o que tá fora da realidade. Busque controlar as suas emoções. Leão, para os leoninhos a dica é direcionar essa luz toda que vocês têm para dentro de vocês. Mergulhar no seu interior. Muitas vezes os leoninos esquecem que tem coisas no passado que podem ajudar a construir o presente. E essa luz toda pode iluminar tanto essas coisas que estão escondidinhas lá no passado, como as coisas que estão acontecendo agora no presente. Então usa essa luz toda e ilumina todo esse caminho. Para encerrar o nosso primeiro bloco, virgem. Para os virginianos a dica é, seja solidário. E toda essa organização, todo esse planejamento e todo esse cuidado que você tem para ajudar os outros. Para ajudar aqueles que também necessitam de você. Seja solidário e abrace as causas que lhe parecerem justas. Vamos fazer a nossa pausa e no próximo bloco eu volto com os próximos biscoitinhos da sorte e os próximos seis signos. Tchau.